O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um parecer ao STF afirmando que o governo federal detém a competência para definir as políticas de isolamento social no combate ao coronavírus. Aras se manifestou em resposta a uma decisão liminar proferida pelo ministro Barroso, que vedou a divulgação de uma campanha publicitária que pedia às pessoas o retorno às ruas e de qualquer outra campanha que incentive o retorno das pessoas às atividades plenas. Análise do assunto com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, a gente tem assistido a alguns conflitos em meio a essa lógica da pandemia. Assistiremos um novo a partir dessa semana. A Procuradoria-Geral da República diz que Bolsonaro tem sim a autoridade para flexibilizar a lógica da quarentena ou de arrefecer ou de reduzir os efeitos do isolamento nesse instante, enquanto o STF sinaliza, por meio de alguns ministros, que não é bem assim que a coisa acontece e que a justiça vai se intrometer no assunto e pode, inclusive, contradizer as decisões do próprio Presidente da República. Essa é a lógica do equilíbrio entre os poderes, Ana. Pra quem tá acostumado a imaginar, independentemente do partido da época, que o Presidente da República é um semideus, a gente precisa conhecer um pouco melhor as nossas regras. A gente sabe também que, por vezes, o judiciário exagera, mas é absolutamente essencial que a gente perceba a interação entre os poderes e o quanto de poder cada um tem quando o outro toma decisões que, porventura, contraria a interpretação do outro. Então é uma coisa associada aqui a uma lógica de interação entre os poderes. A briga tá montada. O outro conflito claro sobre o qual a gente tem falado aqui nos últimos dias é o do Ministro da Saúde com o Presidente da República. Só que o Ministro da Saúde parece que exagerou tanto na visibilidade ou na busca por visibilidade que irritou os militares do governo. E aí ele teria perdido parte do que lhe apoiava ou do que lhe respaldava. Quando a gente começa a transformar a vida das pessoas em palanque político, alguma coisa não vai bem no país. Tiçá no mundo. Avança, democracia. Avança.